Olá, amigos do ADVJUS. Mais uma vez retornamos aqui ao ADV Especial para abordar a prática processual penal. E uma pergunta que nos é feita, muitas das vezes, é se o réu pode se silenciar durante o seu interrogatório e responder as perguntas apenas da defesa. A nossa resposta hoje é afirmativa e corresponde também a uma vitória da advocacia no habeas corpus junto ao STJ, na quinta turma, em que o ministro Fischer disse, não concedeu a ordem, mas ele cancelou a audiência e determinou que seja feita uma nova audiência de instrução e nessa audiência o réu tem a liberdade de responder realmente somente as perguntas de seu defensor. Às vezes, na instrução processual, na instrução probatória, o interrogatório é o único ato, a única oportunidade, de fato, onde o réu pode esclarecer os fatos que lhe são imputados. Ademais, o que acontece é que algumas perguntas da acusação, por vezes descabidas, há um excesso de acusação, uma intimidação. Então, no interrogatório, dividido em duas partes, há questões primeiras ligadas à identificação do acusado, aí não há problema algum. Mas, com relação ao mérito, reafirmamos aqui essa vitória de que, em todos os casos, quando a defesa reputar importante que o réu responda apenas às suas perguntas, ou que permaneça em silêncio para todas as perguntas. O que acontece é que o réu não é obrigado a responder perguntas do promotor ou perguntas do próprio juízo. Então, fica o nosso registro sempre de que os advogados, na prática processual penal, os nossos pares, nossos colegas, busquem a ampla defesa, o contraditório efetivo, a plenitude de defesa. E você que, às vezes, está sendo acusado, procure o seu advogado de confiança, que poderá, muito bem, se for o caso, aplicar essa tese, que é muito benéfica em prol da absolvição. Muito agradecido. Até a nossa próxima participação.